Pra falar em dois poetas é assunto que me adianta Um que subiu e não desce, outro que não se levanta Um que partiu e não volta, um que tá vivo e não canta Um que tinha a voz tão santa que viveu sem ter complôs O outro que participou do sucesso que compôs O palco da cantoria sentindo a falta dos dois Eu cantei com todos nós, são nobres colegas meus Eu ainda estou lembrado dos bonitos versos seus Um em cadeira de roda e outro no trono de Deus Ô João, os versos seus no sertão tá ecoando Bastião está doente, sua falta está faltando No palco da cantoria existe o povo chorando Bastião viveu cantando com sua voz tão bonita Hoje está chorando em casa encostada a dona Rita João tá cantando no céu na região infinita João cantando no céu na região infinita com a maior rapidez Os filhos da orfandade e a mulher na viúvez Mas hoje eu lembro no palco os versos que João fez Tudo isso a morte fez com seus golpes mortais Quem acabou de uma vez com dois poetas iguais Um quer cantar mas não pode e o outro não volta mais Nos palcos de festivais, Bastião ganhou cachê João foi vindo, manda batida, Bastião do AVC E no palco de Diadema, cinco faltam de você E conforme a gente vê, a nossa tristeza imensa Essa vida é desse jeito, não sei se tem recompensa Que um calou-se pela morte e o outro pela doença No programa da imprensa, onde a Dilma comanda Tem uma cadeira vazia, sem bastião na minha banda Mas eu divulgo seu nome, aonde a viola anda Assim a gente comanda e o nosso assunto se encerra E eu peço palma pro povo que aqui sei que não erra Para um poeta no céu e pra Sebastião na terra